E aí cervejeiro, quer aprender a usar o lúpulo mosaic em menos de um minuto? Então se liga nesse vídeo! Seus sabores são de frutas cítricas, menta herbal, pimenta preta, pinho, mirtilo, ou seja, um bom potencial pra complementar outros lúpulos. Por isso o nome dele, fica uma dica de uso aí. Já dá pra ver que ele é um bom lúpulo pra usar pra adições tardias, como o Whirlpool Hopping e Dry Hopping, ou seja, pra aroma. Além disso, ele fica excelente pra você utilizar em estudos americanos, como o American Ipas, Apas, cara, fica excepcional em New England Ipa. Pra substituição? Pois é, não tem. O mundo não é perfeito, né? Só o mosaic é o mosaic. E aí cervejeiro, curtiu esse vídeo? Então espalha pra gente! Já usou o mosaic? Conta aqui o que você achou dele. E agora que você já viu esses shorts, vê o vídeo completo aqui no canal.